Olá, meu amigo, olá, minhas amigas, eu sou seu amigo, o pastor Ivo Rodrigues. Você seja bem-vindo em nosso canal, uma alegria ter você aqui conosco, é uma honra ter você e a sua família aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, se puder, escreva aí, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Nós temos o objetivo de levar até você mensagens que tocam o coração, mensagens que falam na alma, mensagens que movem a tua alma de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Hoje nós iremos falar, esse canal aqui, antes de eu falar, tem o objetivo de levar mensagem, testemunho, reflexões, palavras, louvores, que toca o coração. E hoje nós iremos falar sobre retorno. Às vezes acontece algo com a vida da gente e a gente não quer retornar mais naquele lugar. Já acontecem coisas que a gente tem desejo de retornar àquele lugar, desejo de voltar àquele lugar, de retornar àquele lugar. Seja ela coisas boas ou coisas que nos humilhou, que nos massacrou. De uma certa forma, nasce na gente um desejo de retornar. A Bíblia diz em Juízes, capítulo de número 11, a história de Jefeté. O escritor começa dizendo assim, Era Jefeté, homem valente e corajoso, olha aqui, homem valente e corajoso, porém, filho de uma prostituta. E os seus irmãos, então, porém, filho de uma prostituta, mas filho de Gileade. Gileade era o pai e Gileade teve um caso lá fora e teve seu filho primogênito, Jefeté. Passados os dias, o Jefeté casou, teve seus irmãos, teve seus filhos, bem melhor, Jefeté não. O pai de Jefeté casou, teve seus filhos e os irmãos de Jefeté agora ignoraram e não queriam Jefeté, tendo herança nem convivendo com eles. Expulsaram Jefeté. Jefeté foi embora, foi embora para uma terra distante. Só que uma coisa foi, aonde ele chega, aquele que tem uma escolha, ele prospera. E Jefeté chegou ali, no meio de pessoas violentas, criminosas, e Jefeté se tornou chefe deles. Passado o tempo, depois, houve uma batalha, houve guerra, e os irmãos de Jefeté não eram valentes nem corajosos. Jefeté podia ter lutado com eles, podia ter botado o pé na frente e falado, não sai daqui e pronto. Mas Jefeté saiu. Agora os anciãos vão até onde estava Jefeté e aconselham Jefeté a voltar. Jefeté aceita os conselhos dos anciãos, que uma condição. Eu retorno, mas se eu ser chefe deles. Não retorno como apenas um irmão, um filho de uma prostituta, não, não, não. Que eu retorno como chefe deles. Os anciãos deu as suas palavras, levou a palavra para os irmãos de Jefeté. Os irmãos de Jefeté não tinham outra opção, porque eles iam ser mortos. Jefeté voltou, montado em um cavalo, se tornou chefe deles, venceu a batalha e mostrou para eles que ele retornou para reinar sobre eles. Interessante, é uma história emocionante. Lembra de José? José foi expulso dos seus irmãos. José não retornou à terra dos seus irmãos, mas os seus irmãos. Mas José se retornou aos seus irmãos. Os seus irmãos retornaram até José, e José na condição de governador agora. A lei do retorno é muito interessante. Tem uma história do apresentador de televisão, conhecido como Ratinho, Carlos Massa. Ele disse que foi jogar futebol em um campinho, um campinho pequeno de terra. Chegando lá ele não tinha calçado, não deixaram ele jogar, expulsaram ele com muita vontade de jogar, como toda criança. E passado anos depois, ele retornou àquele lugar e comprou aquela fazenda, com aquele campinho e tudo. A lei do retorno. Dia 18 agora, dia 18 agora, de 18 de dezembro, aconteceu um dos fatos interessantes, um dos fatos super interessantes, um dos fatos emocionantes e interessantes. O que aconteceu de tão interessante e tão emocionante? É interessante porque o jogador de futebol, conhecido como Ronaldo, hoje conhecido como Ronaldo Fenômeno, e houve uma coisa interessante com ele. Ele, dia 18 de dezembro, revolucionou a internet. Porque em 1993, ele jogava num time de futebol chamado Cristóvão. Aí depois, em 1994, ele foi vendido para o time de futebol Cruzeiro de Minas Gerais. Ele chegou no dia 4 de janeiro de 1994, no Clube do Cruzeiro. Foi vendido por apenas 25 mil dólares. Era um dinheirão, uma coisana top. Cruzeiro comprou ele por 25 mil dólares. Era coisa demais. Um investimento. Indicado por um ex-jogador de futebol, o Jaizinho, que indicou. Agora, o interessante é que em 1994, em agosto de 1994, o Ronaldo, que se tornou Ronaldo Fenômeno, tinha ido para a Copa do Mundo em 94. Foi campeão pelo Brasil na Copa do Mundo em 94. Em agosto, ele foi vendido para o PSV, sabe por quantos mil? Por 6 milhões, 6 milhões de dólares. Olha o investimento profundo. O Cruzeiro revelou ele para o mundo. O Cruzeiro mostrou um garoto para o mundo. O Cristóvão, ele veio de lá. E o Cruzeiro revelou ele para o mundo. Ele foi fazer uma turnê, uma viagem em Portugal. Chegando lá em Portugal com o técnico Carlos Alberto, que era técnico naquele tempo. Ele foi só para juntos, para ver como é que era lá fora. E chegando lá, ele se voltou como titular, já, do Clube do Cruzeiro. E em 1994, em agosto, ele já tinha sido campeão. Era o campeão mais jovem da Copa do Mundo. Com 17 anos, ele já era campeão da Copa do Mundo de 1994, que tinha 24 anos que o Brasil não era campeão. Olha que coisa forte. E agora, em 18 de dezembro de 2021, Ronaldo Fenômeno, ele volta em Minas Gerais, no clube que revelou ele para o mundo. Porque dali ele se tornou, ganhou bola de ouro, se tornou o melhor jogador, foi artilheiro da Copa do Mundo, foi artilheiro de diversos times de futebol. E ele retorna agora, 27 anos depois, e ele compra o time que revelou ele, um grande gigante do futebol, o Cruzeiro Futebol Clube, que já foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão da Brasileirão. E ele compra esse time por 400 milhões. O time que o revelou, que o vendeu ele, por 6 mil dólares, 6 milhões de dólares, hoje ele retorna e compra esse time por 400 milhões. Sabe o que significa isso? Isso é a primeira vez na história que um jogador, que jogou em um time que o revelou, volta e compra o seu próprio time. E ele vem com o objetivo de o ajudar. O que quer dizer isso, pastor Ivo? Quando você é grato, e quando você é grato pelo aquilo que Deus faz na sua vida, Deus te honra, Deus te abençoa. Mas uma coisa é, hoje o Cruzeiro Futebol Clube é um gigante, só que está em decadência, está caindo. Só que hoje o Ronaldo reconhece que foi por este clube que o mundo conheceu, o menino Ronaldo, que se tornou o Ronaldo Fenômeno. E ele retorna e compra esse clube com o objetivo de levantar, de levantar esse clube. A vida da gente, muitas pessoas falam que é como uma roda gigante. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Mas a coisa mais linda é quando nós temos a oportunidade de usar a palavra gratidão. E retornar a um lugar para ver e ouvir o tamanho e a importância. Às vezes você sai de um lugar e você nunca mais quer voltar. Porque às vezes você foi ferido, mas quando você volta àquele lugar, para você reconhecer que ali você foi machucado. Lembra de Jacó? Jacó passou pelo deserto. Colocou uma pedra e fez dela travesseiro. 22 anos depois, ele passou ali sem nada. 22 anos depois, ele retornava àquele lugar. Carregado de bens, carregado de filhos, próspero e abençoado. Ele chegou naquela pedra, ele tinha marcado aquela pedra com óleo para dizer, essa pedra é testemunho que um dia eu passei aqui. Ele retorna ali carregado de bênção. Hoje, Ronaldo Fenômeno retorna à Minas Gerais e ele se torna o dono. O dono do clube cruzeiro de futebol. Mostrando que valeu a pena o investimento que fizeram nele atrás. Lembre-se das suas raízes. Às vezes alguém investiu em você atrás e você não é grato. O próprio Deus tem investido em você. E você, às vezes, se esqueça de Deus. Não lembra de voltar e pedir ao Senhor a sua graça e de ajudar até mesmo aquelas pessoas que um dia te ajudou. Retorne. Não tem problema. Deus, ele é contigo. reconheça as tuas qualidades e reconheça as tuas falhas. Mas reconheça que alguém te ajudou na tua caminhada. Ninguém sobe sozinho. A escada, ela tem degrau. E a pessoa vai subir na escada fica alguém segurando porque ela tem degrau. E a pessoa sobe. Mas pra pessoa cair lá de cima não precisa ninguém segurar. Então, lembre-se dessa palavra. Há momento na vida da gente que temos que retornar. E se Deus te prosperou hoje, te abençoou, lembra daqueles que te ajudaram lá atrás. Daqueles que seguraram a escada. E se você tem condição de retornar e ajudá-lo, ajude. Porque Deus te abençoa de maneira especial. Eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.